e isso aí galera que acompanha o nosso dia a dia da oficina olha o esquartinho galera placa preta que está aqui na empresa é topzinho em pensa no esquartinho zeradinho olha só vamos ver a tapeçaria dele vamos dar uma olhadinha olha aí galera todo cuidadinho né painel tá fantástico olha só o banco como é que tá toda a tapeçaria carrinho bem conservado mesmo vamos dar uma 16 quilometragem 84 mil não sei se é real mas tá aí a chavinha original também o camarada tem até fita cassete galera olha só e galera eu já ouvi muita fita cassete pensa num negocinho que travava e estragava no idade olha show de bola né mas vamos lá vamos dar uma olhadinha no motor show de bola em galera pensa num carrinho bem cuidado viu olha só dá até gosto né vazamento nenhum aqui ó tudo bem feitinho tudo bem cuidado isso que eu chamo de um cara caprichoso né carrinho desse antigo tá muito melhor de condição do que muito carro mais novo aí no mercado show de bola olha aí motorzinho CHT álcool top demais hein é galera eu tenho certeza que algum deles aí já pensou danilo e no gás fica bom fica top galera é isso aí top demais esses cortinho viu show gostei dele é isso aí galera olha aí a nossa loja aqui na avenida JK 1333 nessa loja a gente faz manutenção geral alinhamento balanceamento alinhamento 3d é se você quer um bom serviço de qualidade vem aqui para lá é o alto prêmio em londrina o leo dá uma olhada nesse 147 aqui ó ó ó a estilizada que o cara deu aqui ó olha os bancos o cara tá fazendo uma umas modificações aqui ó olha aí ó rodinha olha aí o cara trouxe aqui na empresa beleza para a gente dar um talentinho no freio bacaninha né olha só olha só é isso aí beleza é isso aí galera olha aí no nosso dia a dia da oficina um corvetão v8 94 94 84 galera pensa numa relíquia top demais hein vocês que curtem novidade aí no canal olha aí ó chegou aqui para gente fazer uma manutençãozinha pensa numa nave é de volta para o futuro galera ah olha aí que bacana que é esse carro hein olha só o motorzão do bicho top deixa eu ver se eu subo ali para dar uma olhadinha e mostrar para vocês olha um detalhe do farol galera esse farol aqui ele movimenta a hora que você abre aqui essa essa tampa aqui hein top né olha só o bichão é isso aí pensa numa nave e o ronco sendo como é que é show olha aí é depois nós vamos testar esse barulho aqui galera que que vocês acharam dessa nave deixa seus comentários aqui que eles são importantes olha aí ó bancão de couro vermelho é coisa linda em você já pensou 84 meu carro desse cara e olha só como é que tá zeradão nossa fantástico em sandro lindo 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 em relíquia em cara top demais e aí galera a placa preta né olha aí galera do céu que show em e aí galera que que vocês acharam esse carro vocês querem escutar o ronco desse carro deixa aqui os seus comentários tá eu só vou colocar o ronco se tiver aí um monte de like e os comentários tá bom tamo junto fala galera que acompanha o nosso canal top no lugar seja bem-vindo galera olha só estou aqui recebendo um polo que veio do rio de janeiro na verdade o cliente comprou ele é de uma cidade aqui do interior do paraná que não tem gnv ele deve ter comprado ou de leilão ou sei lá se ele foi buscar no rio de janeiro mas ele tem gnv ele trouxe aqui para gente tirar o gnv mas é aquele detalhe galera que a gente fala sobre profissional às vezes você tem um bom equipamento mas a instalação é precária galera então um bom equipamento às vezes não vai resolver eu vou mostrar os detalhes para vocês aqui nesse polo para vocês acompanharem o que a gente vai pontuar e aquilo que a gente faz de diferença aqui na nossa empresa uma instalação top no gás isso aí galera olha só polozinho né top demais direto de do rio de janeiro né que nós vamos tirar o equipamento né porque maresia como é que o suportinho fica né tubo de alta pegando na lata não tem nenhuma abraçadeira ali ó para evitar o atrito então é um cuidadinho que tem que ter mas infelizmente quem instalou não teve esse cuidadinho mas segura aí daqui a pouco a gente volta mostrar o antes e o depois comutadora poderia ter alojada lá o fundo né ele colocou aqui embaixo então nós vamos tirar mas vai ficar o o furo ali então não vai ficar legal esse câmbio aqui é um câmbio é automatizado né polozinho tá com 65 mil 65 mil já foi trocado o acabamento volante eu tenho minhas dúvidas se essa quilometragem é original tem minhas dúvidas porque quando desgasta muito isso aqui aí a pessoa troca ou reveste como foi o caso aqui tá eu eu acho que esse carro tem mais do que 65 mil mas independente disso vamos mostrar os detalhes bom tem várias manchas de pintura a pincel no cilindro chama atenção da gente e aqui uma marcaçãozinha bem mequetrefe aqui da requalificação de cilindro eu arrisco dizer galera que esse cilindro ele nem foi requalificado direito eu arrisco dizer justamente pela situação dele de e pincel aqui pincel ali então você tem que tomar cuidado tá porque às vezes você acha que fez uma requalificação e o cara nem tirou e isso já aconteceu e o márcio que é nosso parceiro do rio de janeiro já comentou isso que uma vez fizeram uma requalificação sem tirar o cilindro do carro olha o absurdo que existe infelizmente no nosso país por isso que você tem que levar o teu carro em gente séria para justamente não ter esse dor de cabeça mas daqui a pouco a gente volta com mais um flash aqui era eu tô tirando aqui o cilindro vai ficar com a gente eu vou mandar fazer o reteste dele tá eu não confio em deixar um cilindro nessa condição até para mim oferecer para algum cliente então eu prefiro mandar ele para uma cidade a 400 quilômetros que eu confio onde eu faço justamente para mim ter certeza que o cilindro está bom estado o que chama atenção é o suportezinho bem estreitinho é o suportezinho que a gente coloca cilindro de 7,5 e aí o cara diminui o preço da conversão então justamente porque ele põe um suporte mais baratinho né então tudo isso galera vai tendo uma composição do preço por isso que tem coisa muito barata que mais tarde pode sair caro né e aí